Querido Jesus, acordamos esta manhã de segunda-feira, 4 de dezembro de 2023, 6 horas da manhã. Queremos te louvar, te exaltar por tudo que tu és. Declaramos agora, Senhor, o teu poder sobre nós. Dizemos em nome de Jesus que nenhum mal vai nos suceder. A proteção do Senhor é sobre a nossa vida. A bênção do Senhor é sobre a nossa vida. Guarda-nos do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Haja, Espírito Santo, ao nosso favor nesse dia. Nos proteja, nos guarde, abençoa nosso trabalho, nossa casa, nossa entrada, nossa saída. Que tudo que façamos seja para a glória do Senhor. Nós te amamos. Toma, Deus, o primeiro e o último lugar de tudo. Livra-nos do mal em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Amém.